Caralho, racista! Sim, esse sou eu, prestes a jogar contra um racista safado. Você pode estar se perguntando como eu vim parar nessa situação e eu também não faço a mínima ideia. Nós estávamos felizes falando sobre economia. Por isso que era o Tesla antes, hoje é o preço do Pajero. Até que o cara com o pior nick que eu já vi na história do DBD entra no meu lobby. Um racista sem vergonha. Eu sou o Coronel Paifitz e nós temos um objetivo e apenas uma missão. Matar nazistas safados. Que nome horrível. A gente vai ter que tonelar o cara. Eu acho que ele faz isso já para ser tonelado, né? É o novo mito nela. Nós vamos ter que lidar com os criminosos. O cara é agachado. Gostei desse. Gostei desse cara. Caralho, podia que ele foi? Doidão ele. Eu nem vi ele, para vocês terem uma ideia. Eu só... Eita aí. Botamos ele aqui. Será que a gente consegue acertar o cara pela frestinha? Meu Deus. Esse aqui é o racista, é? Não é não. Durante a partida, algo inesperado aconteceu. A arma do Deathslinger quebrou, cara. Do nada, toda vez que eu atirava, a arma parecia que atirava bala de festim. Não é possível que estávamos errando todos os tiros. Só tem uma explicação possível que faz isso acontecer. Bruxaria. Eu já estava quase pensando que eu era o pior jogador de Deathslinger do mundo. A gente tem que achar o racista. Não. Meu Deus do céu. Estou muito dando predict sem noção, né, velho? Caralho. Ele nem tentou desviar. O Dwight comeu a minha mente. Vamos atrás do racista. Ele deve estar por aqui. Puta merda. Não é ele, não. Até que eu finalmente acertei e acabei com a zica. É o fim da bruxaria, finalmente. Por que eu não fiz isso antes? Esse Dwight é tão... Calma aí, Dwight. Eu vou te usar para achar o racista. Deve estar pelo outro lado do mapa, o racista. Meio que foi essa partida, velho. Vocês estão certos. Ele está ali, ele está ali. Ah, é um deles aqui. Vamos lá. Vamos achar o rac... Ele ali é o racista? Não é, velho. O racista veio para esse lado aqui. Está ali, ele. Está ali o racista. Está ali o racista. Meio que a gente não sabe. Assim, né? Não sei por que ele botaria o nome dele de racista, mas tudo bem. Safado, velho. Protegendo um racista, velho. Você protege um racista, você é o quê, pô? Vamos tonelar esse cara aqui, velho. A gente precisa, velho. A gente precisa, cara. Ele não tem escolha. Falou bem dos nossos antepassados, velho. Vem cá, seu filho da putinha, velho. Seu safado. Com certeza é um Shanner safado esse aqui, velho. Esse aqui é um Shanner safado que acha que é ele. Porra. O cara que vai... O cara que quer dar flashlight save no racista, velho. Vamos botar ele no lugar que ele merece estar. Bora lá, bora lá, bora lá. Caçando racista no DVD. Literalmente, né, velho? A gente tem que matar esse racista, velho. Esquece o livro de regras do DVD, velho. Esquece. Estou escutando o cara gemendo, velho. Opa. Aqui o defensor do racista. Vai os dois pra bala. Será que esse cara tá ali? Essa dá pra dar ficar um racista, velho. Esse cara deve estar pensando, por que eu fui escolher esse nome, né? É o que tem que ser feito, boys. É o que tem que ser feito. Olha, velho. Era doido pra... Doido pra ir lá. Sabia. Ele queria dropar Eu estando fora da check Pra ele poder Fazer A safadeza dele. Tuvida que tu é lá embaixo, tuvida. Agora tu vai ter que trocar gancho, velho. Escolhe Escolhe bem. Escolhe bem. Escolhe bem. O que é o racista? O que é o doido? Salvaram! Vamos salvar o racista. Salvaram o racista. Cadê o racista, velho? O racista tá escurando aqui embaixo. É isso. Deixar o racista nos dug. A gente sabe onde é que tá o último. Ele tá levantando o doido. Cadê o doido que tava no chão? Cadê o doido que tava no chão? O doido safado. Vamos pegar o des. Sem des. Ok. A gente deixa o racista no slug. Tá ali embaixo, no base. Não é possível que foi muito longe o doido, né? Eu errei os dois! Eu errei os dois! Ok. Ninguém desceu aqui embaixo pra salvar o Zé Manel. Vamos botar ele no gancho, velho. É o fim do racismo, velho. Vai-te embora. Você tem a vergonha de ter o nome desse, velho. Provavelmente é só uma criança. Tá ligado? Um adolescente que acha que é engraçado. E não entende certo e errado. Muito provavelmente. Se eu fosse um moleque aqui e botasse o nome desse, mano. A pizza que eu ia levar da minha família, da minha mãe, ia ser o América, velho. Com certeza. Beleza. Não sério, mano. Não deixaram ele meado correndo pelo aleatório, né? O cara é indo terminar o Gen já, velho. Que isso? Gameplay é essa. Gameplay é essa minha também. Não tem ideia, velho. Eu tô escutando tudo que é canto. Os glifoszinhos. Tá aí o glifo, velho. Tão bonito esse glifo. Parece um chibita radioativo, né, velho. Vamos pegar a chibita radioativa. Escutei outro por aqui também, ó. Opa. Vai terminar não, safado. Eu não vou dizer que você é racista, porque não tem como saber, né? Mas no seu time, tinha um criminoso, velho. O fim do racismo. Ganhamos. Vencemos, boys and girls. O Johnny Leipo ganhou, velho. Caralho, dia bom, velho. Time racista é destroçado com sucesso. Pois é, depois que a bruxaria perdeu o efeito, nós pegamos o safado. E eu achei até fácil. No fim das contas, independente do cara ser o não racista, não procurem nem mande ódio a ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Chablauzinho já pediu tapa no like, a inscrição e ligue as notificações pra não perder o próximo vídeo. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.